Vou te contar, os olhos já não podem ver Pois acho que só o coração pode entender Fundamental é mesmo, é impossível ser feliz sozinho O resto é mais, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez, ver a cidade Da segunda, eternidade Agora eu já sei, da onda que segue o mar E das estrelas que esquecemos de contar Você deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar, os olhos já não podem ver Pois acho que só o coração pode entender Fundamental é mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mais, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar O resto é mais, é impossível ser feliz sozinho E da primeira vez, era a cidade Me dia seguinte, ouvindo, a cidade Ou велua ou eu tenho pra te dar Nunca, o resto é mais, é impossível ser feliz sozinho Mas se você gosta, não demora too Olha só porque só o coração pode entender For that's a lovely way to be Aware of things your heart alone Was meant to see The fundamental loneliness goes Whenever to bend, we're not being together You can't deny Don't try to fight the rising sea Don't fight the moon, the stars above And don't fight me The fundamental loneliness goes Whenever to bend, we're not being together When I saw you first, the time was half past three When your eyes met mine, it was eternity By now we know The wave is on its way to be Just catch the wave, don't be afraid Of loving me The fundamental loneliness goes Whenever to bend, we're not being together Sozinho 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 Sous-sins, sous-sins, sã-sins, 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 sãsins, sãsins, sã-sins, sãsins, 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 sãsins O importante é o Mariene Bicacho, o importante é a gente na onda.